O partido, você só é líder de bancada quando você verbaliza o pensamento majoritário. Agora, se for incompatível defender os trabalhadores com o exercício da liderança do PMDB, vocês não duvidam o que é que vai acontecer. Mas o processo legislativo, ele não tem como caminhar, se não com os ouvidos colados na gude. Se for assim, nós caminharemos bem. Eu acho que nós não podemos deixar de discutir as mudanças. Como é que você acaba com a contribuição sindical e mantém a contribuição patronal? O sistema é esse. O sistema é esse. A quem interessa isso? Essas mudanças como se fez na terceirização geral, sem fim, inclusive na atividade fim, a reforma trabalhista que revoga a consolidação das leis do trabalho e uma reforma da Previdência, que é contra os trabalhadores e contra as regiões mais pobres da federação. Mas nós não podemos permitir que esse desmonte se faça no calendário que essa gente quer. O último governo que guarda alguma relação com o que está acontecendo hoje no Brasil, e alguém falou aqui rapidamente, foi o governo do Arthur Bernardes, considerado o governo da vingança. E no século XXI isso não pode mais se repetir no Brasil. E no século XXI isso não pode mais se repetir no Brasil.